Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje temos, assim, uma espécie de sessão de esclarecimento de dúvidas. Dizendo. Mas antes passados para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui em mais. Se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, hoje estou aqui sentada, temos um novo cenário. Ainda tive algum tempo a fazer isto, portanto digam-me se gostam, se é visual e appealing. Eu no outro dia fiz uma pergunta pelo Instagram para ter um bocadinho uma noção do que é que vocês queriam mais saber. E sem dúvida que a pergunta que apareceu mais vezes, que foi mais perguntada e que ultimamente é o que eu tenho sentido realmente que está aqui a faltar é eu sentar e conversar um bocadinho convosco para dar um bocado, uma explicação do que é que se tem passado na minha vida, no meu trabalho, aqui no YouTube para também vos pôr um bocado em contexto do que é que tem sido e porque é que eu tenho estado desaparecida aqui do canal. Portanto, achei que podia ser engraçado sentar-me aqui convosco, fazer uma maquilhagem e pronto, ter assim uma conversinha informal. Eu gosto muito desta bandoleta, mas estas últimas cenas estão meio irritadas ligeiramente. Vou me aproximar aqui da câmera e começar a fazer a minha maquilhagem e vamos dar então início a esta conversa. Estou ligeiramente nervosa, mas pronto. Vamos lá. Ok. Vamos lá fazer coisas. À medida que eu vou usando os produtos, vou deixando aqui do lado para não estar preocupada com essa parte do vídeo que vocês possam precisar de saber. Vamos lá. Eu não vou estar a mostrar as perguntas também porque eu não avisei nos stories que ia estar a fazer vídeo. Portanto, normalmente quando é assim, se eu sei que vou usar as perguntas em vídeo, eu costumo avisar porque nem toda a gente pode querer aparecer os nomes utilizadores. Portanto, fico só simplesmente a dizer que é uma pergunta que tem sido feita. Várias variações, mas baseia-se todas no... O teu canal vai continuar? Vais fazer mais vídeos? O que é que se passa? Quando é que voltas à regularidade dos vídeos no YouTube? E eu sinto que a melhor forma de vos pôr a todos a par, mais recentes, mais antigos, é um bocado dar uma explicação no panorama geral que tem sido a minha vida nestes últimos tempos. Então, por mais que pareça que isto é uma coisa assim mais recente, não é, infelizmente. Eu posso dizer que o facto de estarmos assim no canal agora deve-se até ao ano passado, às questões do ano passado, que, para quem não sabe, eu estava a fazer 5 vídeos por semana e fiz isso durante ainda um bom tempo. E quando decidi terminar, deixar de fazer isso, foi porque eu já tinha chegado a um ponto em que já não conseguia fazer mais, porque se continuasse a fazer, ia, sem dúvida, ter um escutamento nervoso, ia ter um problema mais chato. Já não estava a conseguir, era muita coisa, muito trabalho, estava a forçar muito criatividade, que estava muito complicado de ir buscar inspiração, porque eram muitos vídeos e já estava um bocado, estava complexo. Portanto, eu falei convosco, decidi que estava na altura de parar, tinha de fazer uma pausa, tinha de descansar um segundo e vocês foram... Oi, oi, calma, corretor. Olha o exagero. Olha o exagero. Entretanto, a maquiagem que eu vou fazer é o que eu tenho feito este verão inteiro. Eventualmente, à medida que o frio vai chegando, eu vou eventualmente mudar, mas esta aqui é um bocado a rotina do que eu tenho feito no geral. Portanto, para quem estivesse curioso com a minha rotina de maquilhagem nestes últimos meses, é o que vocês vão ver agora. Eu tirei esse tempo, falei convosco, vocês foram incríveis, impecáveis e apoiaram a 100%. E eu, honestamente, foi daquelas alturas que eu pensei, fogo, pá, eu estou tão agradecida pela audiência que eu consegui construir, porque sem dúvida que são... pá, que me conhecem e que querem o melhor para mim e que compreendem muitas vezes as coisas desde que eu consiga explicá-las. Por isso é que também estou aqui hoje, porque eu sei que se eu explicar, as pessoas compreendem. Se eu não explicar, não posso estar à espera que a malta saiba o que se passa porque ninguém ainda se lada é bruxo. Espero eu, pelo menos. Portanto, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz uma pausa durante o mês de dezembro, se não me engano, e voltei no ano novo, com toda uma nova tática. Ainda estava um bocado a recuperar do... mentalmente ainda estava um bocado a recuperar do cansaço que foi. Mas estava com força, estava com ideias e admito com esperança que conseguisse chegar até ao outro lado e conseguir criar uma coisa nova e pronto. Portanto, era isso que eu estava a fazer. No início do ano, tinha vários objetivos. Um deles sendo voltar ao YouTube com um novo... com uma nova energia, com vídeos diferentes, conteúdo diferente e com vontade de criar. Ir mais para vestir com curvas. Gostava também de voltar a maquilhagem, que eu antes não tinha deixado de fazer porque senti que ninguém queria ver, porque ninguém estava a ver esse tipo de vídeos. Mas eu mesmo assim pensei Pá, caraças, pá, eu gosto de maquilhagem, eu quero voltar a fazer. Deixa-me tentar de novo. Os seams, essas coisas todas, estava cheia de força, cheia de vontade. Mas, ao mesmo tempo, ainda estava a testar, ainda estava a experimentar as coisas, ainda era tudo muito experimental, muito... não sabia como é que ia correr, mas queria experimentar à mesma. E estava a correr bem, eu estava-me a sentir bem. Estava a sentir que estava a conseguir... Eu sou muito de... Como é que eu ia dizer? Eu sou da área de engenharia, portanto, para recolher dados, eu preciso de criar coisas para poder ter, assim, uma amostra grande o suficiente para tirar conclusões, se é que me entendem. Portanto, era exatamente isso que eu estava a fazer. Estava a experimentar um bocado, estava a ver o que é que funcionava melhor, o que é que as pessoas estavam a gostar de ver, o que é que eu podia fazer de diferente o suficiente, mas próximo o suficiente para não estar a escolher as pessoas todas. Por exemplo, o Sims. Eu gosto imenso de jogar Sims e de fazer casas e decorar as casas. E eu estava a tentar arranjar uma forma de aproximar esse conceito com o conceito que eu já tinha no canal de mudanças e decoração para que as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também pudessem ou já gostar, ou aprender a gostar de novos conteúdos que eu quisesse fazer, porque, convenhamos, eu não tenho muitas casas para decorar. Portanto, dá jeito que eu consiga construí-las de uma forma digital para tirar esse bichinho. Estava-me, basicamente, a perceberes que nova direção, que nova forma de fazer as coisas é que eu podia escolher, digamos assim. Problema, chegou com o corona e com o corona chegou a quarentena e com a quarentena chegaram algumas questões. E eu sinto que tenho de falar disso e só consigo falar disso agora porque agora é que já passou tempo suficiente para eu própria conseguir analisar o que aconteceu, porque na altura admito que não estava bem a ver, não tive a noção. Mas, sim, como toda a gente, eu também fui afetada pela quarentena, pelo stress, pela ansiedade, pelas questões de várias carreiras, vários empregos, vários trabalhos que foram ameaçados e que foram alterados e que sofreram alterações por causa disto tudo. O meu não é diferente, portanto, como devem imaginar, foi uma altura bastante stressante para mim e para a minha família. mas o problema aí foi qual? O problema aí foi que, enquanto isto estava tudo a acontecer, enquanto toda a gente estava meio em pânico e ia tentar perceber o que é que se ia passar e o que é que podiam fazer e como é que iam lidar com estas coisas todas, eu não era diferente, também estava a passar por essa situação, só que eu senti que não consegui lidar, processar, passar pelas emoções porque fazia parte de um grupo de pessoas que criam conteúdo para o público, que criam alguma forma de entretenimento. E com isto eu quero dizer o quê? Quando isto tudo começou, houve muita gente a virar-se para nós, para mim, neste caso, para ter respostas, para saber o que fazer, para ter entretenimento, ao mesmo tempo em que isto tudo acontece. Ou seja, eu não tive tempo para ficar. Isso foi a olhar para a parede a tentar perceber o que é que ia fazer porque eu tinha de gravar vídeos, eu tinha de fazer stories, eu tinha de fazer lives, estava constantemente a criar conteúdo porque era o que as pessoas precisavam de ter. As pessoas estavam a precisar de uma fuga à realidade e eu passei por uma fase um bocadinho complicada de gerir, admito, porque eu não sabia o que é que vocês queriam ver ou ouvir, não sabia o que é que eu podia fazer ou dizer porque depois estava tudo a olhar para nós e depois se nós fizéssemos uma coisa errada estava tudo errado e já não éramos, sei lá, dignas de ser ouvidas. Caramba, eu não percebo nada de saúde. Tentei orientar, fiz um live com um amigo meu que é médico para tentar tirar algumas dúvidas com uma psicóloga para tentar ajudar. Tentei perceber que faz mais sentido criar conteúdo que entretenha e que seja só para rir ou que seja para pensar ou que seja para ajudar. O que é que as pessoas querem ver porque eu própria não sei. E, portanto, passei por uma fase complicada porque senti essa pressão e senti que tinha de entregar, que tinha de vos entregar conteúdo, entretenimento e isso tudo. Portanto, a minha fase de... aquela fase mais deprê que as pessoas tiveram na quarentena, a minha veio muito mais tarde. Veio só, posso dizer, tipo em agosto. É que eu consegui sentar-me e parar e perceber o que é que se tinha passado. Porque não foi só o canal, foi também o Instagram, foi a loja que eu criei, entretanto, porque foi assim que eu comecei o ano e eu queria criar a loja e bateu a quarentena mesmo quando nós íamos começar a lançar produto. Portanto, pá, foram uns meses muito complicados e eu, obviamente, estou a falar disto do meu ponto de vista. Não me estou a comparar de todo com qualquer outro tipo de trabalho, outro tipo de serviço que tenha continuado a funcionar. Eu estou a falar do ponto de vista de alguém que teve de, basicamente, forçar. Tive de forçar a boa disposição, tive de forçar o sorriso. Mesmo que eu desabafasse um bocado sobre como é que eu me estava a sentir, no dia seguinte tinha de estar bem porque as pessoas não queriam ver e pensar na realidade. Queriam ser entretidas, queriam ser queriam se distrair e não queriam estar a ouvir falar de tragédias e ouvir falar de coisas tristes. por isso é que se refugiavam nos conteúdos digitais. Foi um pouco isso que eu senti e perturbou um bocado o meu processamento da informação. Quando chegamos ao final do dia foi um pouco isso que aconteceu. Foi uma adaptação, passei a ter o João a trabalhar em casa, também foi uma adaptação. Passei a meter muito a olhar para o Instagram como uma rede social que eu tinha de ter também atenção e tinha de investir aí também. Portanto, houve outra carga de trabalho que veio por aí. Portanto, isto para dizer o quê? Foram meses complicados, foram meses em que eu senti-me ligeiramente pressionada, não que as pessoas estivessem a fazer de propósito de todo, mas eu senti essa pressão, portanto, eu senti a pressão de perform, não está a ver a palavra em português, mas foi o que eu senti. e ao mesmo tempo comecei a sentir que o ambiente, por causa disso, as pessoas estavam estressadas, estavam ansiosas e estavam a começar a projetar em mim, eu estava a sentir muito isso, não era que fosse uma coisa necessariamente negativa ou necessariamente tóxica, mas estavam-se a tornar exigentes, desproporcionadamente exigentes, ou seja, criam tudo para ontem, criam um vídeo sobre isto, sobre aquilo, sobre o outro, criam o que criam, criam explicações, criam mais, criam menos, mas criam o que elas criam, pá, tornou-se um bocado estressante, para não dizer muito. E eu compreendo, lá está, compreendo, mas também sou só humana, portanto, quando eu recebia isso e foram alguns meses de receber desse lado os comentários menos agradáveis ou comentários que não tinham de todo a intenção de magoar ou assim, mas que também me transmitiam essa energia e eu estava, vamos dizer, de portas abertas para receber isso tudo até deixar-te conseguir receber porque começou a ser um pouco demais. Portanto, quando chegou a altura mais de julho, quando eu estava a lançar a segunda coleção, que só de si também foi toda uma outra situação, eu senti que estava a precisar de um segundo para mim e que, em vez de estar a forçar conteúdo para fora só para dizer que tinha conteúdo, eu preferi parar porque eu já me conheço e eu também não estava muito bem, não estava num excelente sítio mentalmente, portanto, estava a começar a ficar mais na defensiva, mais agressiva nas respostas porque me sentia atacada por vezes, às vezes as pessoas nem sequer diziam nada, dizendo tipo, olá, e eu pensava, pronto, já está com um tom bom, e por causa disso mesmo, para não estar a cair no erro de mandar para cima das pessoas, lá está, projetar para cima de vocês aquilo que eu estava a sentir, achei que era melhor dar uma pausa, respirar, dar um passo atrás e descansar um bocadinho e perceber o que se passava. Entretanto, agosto fez-me bastante bem, consegui descansar, consegui pôr as ideias na cabeça, consegui perceber também que ainda não estava a 100% e que precisava de uma ajuda extra para ultrapassar o ano que tem sido, portanto, procurei uma psicóloga que me está a seguir neste momento, que é uma coisa que eu recomendo para toda a gente, se vocês sentirem que estão a precisar de ajuda para falar, para pôr as ideias na cabeça, que não estão num sítio certo mentalmente, procurem ajuda, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, é como ir ao médico, mas este médico é da cabeça, e dos pensamentos e das vossas ideias ajuda-vos imensamente. Neste momento estou mais numa jornada de auto-ajuda e de me conseguir recolocar num sítio saudável, mentalmente, mentalmente e fisicamente, para conseguir retomar e para conseguir sair do outro lado que foi, que tem sido. Este ano não foi fácil para ninguém e para mim também não, vos garanto. portanto, isto tudo para dizer o quê? Eu sei que vos devo um pedido de desculpas porque tenho sido pouco consistente e não tenho dado explicações e ainda mais irritada fico quando me hospedem por causa disto, porque tenho estado a precisar de um tempo para mim e muitas vezes a maioria de vocês compreende perfeitamente isso mas há sempre uma outra pessoa que não compreende e como vocês sabem um comentário negativo grita muito mais alto do que sem positivos por isso eu estava ativamente a manter-me afastada para conseguir voltar a ter vontade de gravar porque eu sempre fui assim, eu sempre gostei de gravar e eu sempre gravei aquilo que eu queria gravar e a partir do momento em que eu estava a ficar completamente sem vontade absolutamente nenhuma de fazer um vídeo eu pensei se não tens vontade então é melhor parares um segundo e perceberes um bocado o que se anda a passar e depois voltares a gravar quando sentires que queres gravar e foi exatamente isso que aconteceu esta semana deu-me vontade de gravar quis voltar a falar convosco eu tenho ideias que gostava de fazer aqui para o canal tenho ideias que quero concretizar eu por exemplo uma das coisas que eu mais gostava de fazer e de começar a fazer que é não é bem neste registro porque este registro era mesmo tipo isto é um vídeo de explicação até ser ponto mas é é um vídeo de explicação mas uma coisa que eu adorava fazer era começar um podcast não sei digam-me vocês o que é que acham eu gostava mesmo muito mas uma coisa muito mais muito mais descontraída do que isto obviamente mais a falar de coisas do dia-a-dia experiências misturar um bocadinho do vamos falar sobre mas de uma forma mais leve fazer um bocado o que eu costumo fazer nos lives no instagram que eu faço por lá para as pessoas que não têm a oportunidade de ir ao live conseguirem também ter um bocadinho essa onda para posteriormente ouvir e talvez ver porque eu pensei em fazer nos dois formatos portanto em relação a isto deem-me o vosso feedback aqui em baixo digam-me o que é que vocês acham o que é que vocês sentem em relação a isto que eu gostava de fazer gostava de pôr aqueles vocês não conseguem ver estes porque isto são microfones aliás foi por isto que eu comprei um deles e fui completamente se queimada porque ele não funcionava e o homem não me devolveu o dinheiro mas sorte a minha a minha melhor amiga é a cantora portanto ela arranja um outro um igual ao que eu já tinha portanto sim isso era uma ideia que eu tinha e no geral foi um pouco isto que aconteceu foi eu estava a precisar de de uma pausa estava sem vontade para gravar vídeos porque tanto a plataforma como a audiência estava estava complicado para mim portanto e na minha cabeça também disse pai eu estou a fazer imenso conteúdo para Instagram se as pessoas têm saudades se as pessoas me querem me querem ver podem me ver lá que eu estou lá tentada de pôr muito mais força no Instagram mas depois a verdade também é que nem toda a gente vê Instagram eu também não o conteúdo que eu faço aqui para o YouTube não é o mesmo o que eu faço com o Instagram portanto isso nem sequer fazia assim tanto sentido quanto isso eu estava era um bocado mais em negação vamos chorar é preciso é preciso espalho mas foi um bocado assim o meu ano não foi fácil por um lado foi muito bom por outro lado foi muito mal por outro lado foi um ano de mudanças mas foi stressante isso posso vos dizer que foi stressante e sem dúvida que eu tenho a certeza que muitos desse lado vão perceber perfeitamente porque também deve ter sido para vocês ah eu precisei de um segundo para processar a informação toda como qualquer pessoa sã precisaria portanto foi isso que aconteceu comigo acredito-me também foi uma pressão muito grande não saber o que é que era considerado aceitável o que era considerado certo ou não como muito do que eu faço é exposto tinha de ter sempre a certeza de que era daquelas coisas que toda a gente sabia que estava que era certo fazer a altura já nem sequer podia dizer se ia ou não às compras no Pingo Doce porque podiam mandar vir comigo e dizer que eu estava a dar trabalho às pessoas do Pingo Doce e que não devia ir às compras mas eu preciso comida não era de todo o capricho era uma necessidade e até pessoas até julgavam isso portanto a minha Iconista já acabou mas eu adoro a escova eu uso a escova da Iconista na máscara da Maria na Paradise Ecstatic que eu também gosto mas a escova delas é mesmo muito intensa portanto eu prefiro esta e pronto assim sempre temos o vídeo feito obrigada pela companhia se chegaram até aqui obrigada por me terem estado a ouvir e a aturar digam-me o que é que acham então da ideia do podcast se tiverem ideias de nomes digam-me que eu estou pronta para ouvir as sugestões e digam-me também se forem pessoas que ouvem realmente o podcast onde é que vocês costumam ouvir se é aqui no Youtube se é no Spotify se é no Apple na aplicação mesmo do podcast acho eu Apple Podcast claramente estou super dentro do assunto mas eu costumo ouvir no Spotify por isso é que eu pergunto antes de nos irmos embora claro que não se pode a esquecer de subscrever o canal aqui em baixo se não quiseram dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado por favor deem like no vídeo ou interajam com este vídeo de alguma forma para que o Youtube perceba que eu estou a fazer vídeos outra vez e consiga distribuir para os meus subscritores e sigam-me também pelo Instagram porque eu por lá estou realmente muito ativa e se vocês não me seguem estão a perder bom conteúdo e com isto por hoje é tudo eu espero muito que vocês tenham gostado um grande beijinho até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau